Outra pergunta é sobre formular os seus pedidos. Será que eu posso pedir isso? Será que fica ridículo pedir tal coisa? Será que isso é sonhar muito alto? Será que é querer muito? Ou será que é muito simples? Será que isso é muito simples esse lance que eu quero? Por exemplo, uma pergunta foi Julie, eu quero mesmo, o meu sonho mesmo é ser dona de casa. Eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar dos meus filhos. Eu quero ser uma boa esposa. É só isso que eu quero fazer. É só isso que eu sonho, é só isso que eu quero. Como é que eu faço? Como é que se eu pedir isso fica feio? É ridículo eu pedir isso? Eu não me sinto, eu acho que eu tô... Tá faltando uma coisa. Então, o que as pessoas vão achar se eu estiver só querendo isso? O lance é o seguinte, quando a gente está criando, quando a gente está sentando e pensando e escrevendo e criando sobre o que a gente quer, a gente tem que falar isso, o que a gente quer mesmo. E pode ser que você sinta que é uma coisa muito grande e você vai começar a acostumar com isso, vai usar palavras para treinar, para acostumar, para absorver melhor isso, para ir se acostumando e mudando de nível, né? Pode ser que é uma coisa que você acha que as pessoas vão achar que é assim, primeiro, não tem que preocupar com isso. Se é uma coisa que você quer, você pede isso. E por que que não pode acontecer? O que que a ideia das pessoas sobre o que você está pedindo tem a ver com isso tudo? É você criando o que você quer, o que vai fazer, o que vai adicionar ao seu sentir bem, o que vai ser... É você criando um estilo de vida perfeito para você, o que você quer. Então, é você sempre se sentindo bem, criando mais coisas para se sentir bem. E se é isso que você quer, você escreve o que você quer. Não, nada de ficar pensando em como, em o que as pessoas vão achar, em... Será que é muito? Será que é muito pouco? Será que eu tenho que pedir diferente? É só o que você tem que saber é o seguinte, é o que que eu quero e eu vou escrever sobre isso. Como que eu acho que eu vou me sentir, como é que eu vou, como é que eu quero me sentir e eu escrevo sobre isso. Eu penso no que eu quero, eu sinto isso e com esse sentimento eu vou criando no caderno. Então, você é muito mais poderosa do que você imagina. Você pode criar o que você quiser. Não importa o que você acha, sobre o que as pessoas vão achar, sobre o que você está pedindo. Se é o que você quer, você escreve e foca nisso, tá? Muito importante. E isso de fazer objetivos bonitinhos, tipo assim, Ah, eu vou pedir, imagina se eu colocar só 5 mil, fica um negócio esquisito, né? Ou então, vou botar 10 mil porque é mais bonitinho, porque as pessoas usam mais. Ou então, vou pedir, eu quero colocar milionária, porque parece que está todo mundo pedindo milionária, eu vou botar milionária também, sabe? Do seu objetivo ficar bonito. Nunca pense sobre isso. Não é sobre o que as pessoas vão achar do seu objetivo. Seu objetivo é o seu objetivo, é o que você quer, o que vai fazer você se sentir bem. E é você escrever se sentindo bem sobre isso. Isso que é importante, né? Você já está sentindo antes de ir, que é legal. Antes de acontecer, você já está curtindo isso. Então, imagina se vai acontecer ou não. Olha só, se você já está escrevendo, achando que é uma coisa que você não devia estar pedindo, imagina o que os outros vão pensar. Então, você já está, nem pediu ainda, você já está bloqueando, entendeu? Então, desbloqueia isso, aceita isso. É uma coisa que você quer, foca nisso. Que não tem problema. E você não, a sua parte não é focar em pensar em como que vai acontecer. A sua parte é escolher o que você quer, sentir isso, focar nisso. A parte 2 disso é você tomar atitudes alinhadas com aquilo que você pediu. Que é você, se você escreve alguma coisa que tem relacionado à saúde, você não vai ficar, né, inativa, comendo besteira e pedindo para ser mais saudável. Você vai tomar atitudes alinhadas com uma pessoa que é saudável, que tem, né, que tem, que tem energia. Você vai estar tomando atitudes alinhadas com aquilo, claro. Então, se você quer mais clientes, se você quer que o seu trabalho desenvolva, você vai trabalhar no seu trabalho, você vai focar nisso também. Você vai tomar atitudes alinhadas com uma pessoa que tem sucesso no trabalho. Então, essa é a segunda parte. Primeiro você escolhe e aí você decidiu o que você quer, você decidiu que você é a pessoa que recebe essas coisas, que cria essas coisas. Você toma atitudes alinhadas com aquilo, mas você não vai ficar pensando assim, olha, eu pedi, não sei o quê, e como é que eu vou fazer isso acontecer? Essa não é a sua parte. Ou como é que será que isso vai acontecer? Me parece impossível. Você começa a se perder nessa energia à toa. Tá só, tá de besteira aí, porque foca onde você, onde é importante pra você focar, que é você criar e tomar atitudes alinhadas com o que você tá criando, permitindo você receber. Na hora que você tá tensa, com a energia contraída, pensando assim, como é que será que isso vai acontecer? Eu não consigo nem imaginar, você tá contraído, você não tá recebendo. A pessoa que tá recebendo, ela já recebeu. Na hora que ela criou, ela já sabe que aquilo é dela. Quando aquilo é seu, você não tá preocupado em como que vai chegar, como que vai acontecer. Já é seu. Então, você já tá vivendo com uma pessoa que já tem aquilo. Você já tá vivendo com uma pessoa que já tem aquilo. Como é que uma pessoa que já tem aquilo, que já é aquilo, que já faz aquilo, vive? Como é que, quais são as prioridades dela, como é que ela sente, como é que ela vive? Essas são as suas tarefas. Não é de ficar pensando como, ou se tá bonitinho ou não, ou se, o que as pessoas vão achar do que eu tô pedindo. O que você quer? Sente isso. Toma atitudes alinhadas de acordo com isso. Se sinta bem o tempo todo, se sinta bem. Foca se sentir bem, foca no que tá bom, foca no, agradece, foca no que tá. Começa a perceber como que você já tá super bem, você já tem... Tudo que você já tá pedindo já é seu, você já é, já tá aqui, já tá pronto pra você. Sente isso, se empolga, vive isso. Escreve isso. E aí E aí E aí E aí E aí